Muito diferente, só para você ter uma ideia, mil anos atrás, como eram os seres humanos há mil anos atrás, diferente de hoje, da formação, é a forma humana, mas diferente, porque vai sempre modificando, e hoje a nossa formação existe os homossomos, existe o gênero, tudo dentro do espermatozoide, dentro do filho da vida, a nossa formação, então é muito diferente da formação daqueles, então o pai só faz uma ligeira, só dá uma pincelada assim, que é para você malemar, para você entender que nós viemos de lá, assim do chão, e assim mesmo, até para você entender que nós não somos daqui, nós somos do mundo racional, então nós temos que voltar para o mundo racional. Por isso que ele faz uma ginástica danada, para ir explicando a gente, sem fazer confusão, sem fazer confusão, e aí um detalhe que eu não queria saber, o pessoal lá do alfabeto de astrologia, eles lembraram, lembraram toda essa transformação que eles vieram fazendo, porque é diferente da gente, a gente mora, né? Ele sabia, ele sabia, ele sabia, ele sabia, o primeiro alfabeto astrológico, esse primeiro alfabeto astrológico, foi feito, o povo do astral superior, Então quando você, aí veio o desenvolvimento da imaginação, depois do pensamento, que passou a fase de bicho racional, de selvagem, bicho racional, animal racional, aí que veio o desenvolvimento do pensamento. Aí você entendia isso aqui, se você lia na palma da mão, você sabia quem era você, não era daqui, você sabia que era de um outro mundo, veio de outro mundo, o bebê, 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 o bebê. Só sei lá o dedão para mexer, tudo isso você era consciente, olhando pra palma da mão. Então você sabia quem eram você, então? Você sabia quem tinha que voltar. Era só seguir. Durante sua vida, com habilidade de vida livre, aí você ia seguir. Quando morria voltava para o astral superior e depois tudo nasce. E os causadores disso aqui, que são os habitantes do corpo, são do astral superior. Então, isso aqui é do astral superior. Agora, depois que tudo formado, a própria natureza, aí a própria natureza no rolado da vida, criou também um alfabeto astrológico, que é esse daqui. Então, esse daqui é o segundo alfabeto. Esse daqui é só para a vida da matéria. Você nascia, olhava para a porta da mão, você sabia o que você ia ser. Eu queria falar que você tinha que ser músico, mas você era rico. Você não queria, não, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser músico. Mas você batia, batia, sempre ia ser músico. Eu ia ser aquilo que nasceu para si. Então, é a natureza. Isso aí foi o rolado da vida. Existem dois alfabetos de ordem. O pai explica as duas coisas. Ele mistura tudo. E também separa tudo. Ele explica um pouco o alfabeto astrológico primeiro. Racional superior. Aí, o rolado completo com o que começa aqui. Aí você entende esse lado aqui. Aqui no outro, a gente já ficou meio assim, porque esse aí não é do outro lado. Quem deu esse alfabeto astrológico primeiro? Racional superior foi a Divina Providência também que fez isso daí? Por deliberação deles mesmo? Não foi o racional superior que... Racional superior projetou a máquina humana. Dentro disso aqui, ele deu o prazo, a deformação, a 22ª eternidade. Na 22ª eternidade, todos têm que voltar e tudo tem que voltar e acaba isso aqui, a 22ª. Agora, na 21ª vai vir o desenvolvimento do raciocínio. Aí sim, tem o mundo racional. E deu condições abrindo portas. Caso precisarem que as pessoas criem alguma coisa para deixar. Deu condições, porque eles estão vivos. Até o fogo estão vivos. Esses primeiros que voltaram para o mundo racional, foram esses... Eram os habitantes, eram os habitantes. Não foi esquecido que esses extinguiram? Esses metidos seguiram? Não. Pois é, esses que se extinguiram em cima da planície, depois foi feito... Uma máquina humana, um churro, misturado. O habitante está lá, embutido. Esse habitante está lá no astral superior. E o aparelho conseguiu aqui, com o habitante da cabeça, ele seguiu aqui, seguiu a risca. Quando eles morreram, o aparelho voltou para ser o que era. O aparelho que ele pegou. Agora, os causadores que se extinguíram, estão até hoje no astral superior. Quer dizer que a volta desses primitivos foi na 10ª, na 7ª, na 10ª, na 10ª, na 10ª? Os primeiros casos de morte já foram no rosado da vida. Pois é, foi aí que eles começaram a voltar? Não, o rosado da vida é nós, cara. Já não tinha mais isso aqui. Já não tinha mais isso aqui. Foi só aqueles que nasceram no chão. Tem aqueles que nasceram no chão. Depois virou mostrindo e assim foi. Aí depois vem selvagem, a primeira fase de selvagem. Aí depois vem animal racional, depois bicho racional, depois animal racional. Aí vem o alfabeto astralóte. Esses que voltaram. Porque só morriam uma vez. Não era que morria. Fala morrer porque secaram como um pau. A pessoa parou tudo de funcionar. Aí secaram como um pau. Aí ali aquele pau ia secando, cada vez mais simples. Depois ia soltando fragmentos. Ia dispersando. Pois é, mas foi na 10ª, na 7ª ou depois da 10ª, na 10ª? A água, pra frente. Ô João. João. Como que era, nessa época do alfabeto, como era a constituição da matéria? Ela era densa como é hoje ou era assim algo mais puro, cósmico? A matéria, como que era a constituição dela? Ela era densa como é hoje ou ela era algo assim cósmico? Isso. Na época do alfabeto eles pensaram progredir e tudo. O primeiro alfabeto? Isso. Uma matéria diferente. Ela tem como uma massa de energia racional. Essa massa de energia racional foi escorrendo e encheu as formas. Aí aflita as formas e trofei. O coalhão e trofei os órgãos diferentes. O primeiro motor de um carro é muito diferente dos modelos. O princípio básico é a mesma coisa. O princípio básico de funcionamento. mas muito diferente daquilo do curso. E assim foi essa matéria. Era uma matéria ainda pura. E já na segunda fase, como que era? Aí depois entrou o alfabeto a filórdia, mas aí já era a fase do Rosado da Vinda. Aí já estava iniciando o décimo e o sétimo integral. Já estava iniciando o décimo e o sétimo integral. Iniciou nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. Porque os causadores que não ensinou os filhos, isso aqui, foram para o astral terra. E os filhos, como não tinha que voltar, morreram. Foi a primeira morte deles ali. Aí ficou juntando o espaço para nascer. E já existiu o astral terra, certo? Não. Depois que surgiu o astral terra, por esses que não ensinou. Os que não ensinavam o alfabeto. Aí eles morreram. Aí a natura ficou sem saber o que foi. Depois que veio a ideia. O que ela pensa, né? Orientação do astral, que era orientado pelo astral superior, que era orientado pelo manhã. Aí que inaugurou a astral terra. Aí inaugurou a astral terra com esses pais, com esses que não ensinavam. Os que não ensinavam o alfabeto. Aí eles morreram. Aí a natura ficou sem saber o que foi. Depois a natura criou o astral terra com eles. Aí eles viraram e morreram. Aí ficou muito tempo no espaço. Aí depois foi surgindo, com a deformação, os vírus e o micróbio. Aí fez os seres humanos, que somos nós, pelo micróbio. Aí depois dele pronto, um bom tempo já. Aí eles, mudou o alfabeto. E vão astral terra sem saber, naquela época. Aí eles começaram a incorporar nas pessoas. Eles. Aí só que dava como uma doença, né? Uma doença. A pessoa ia atuada. Não tomava remédio, chá, aqueles tronços, mas não melhorava. Aí depois que veio a ideia que não, que era a única. Aí eles sugestaram aparecer. Aí eles falavam. Olha. Vocês perderam essa chance. Então vocês teriam ligado da natureza. Veja bem, eles falavam. Foi eles que não ensinou a legisla. Mas eles não sabiam. Passou por uma transformação. Não sabiam nem quem eles eram assim, em vida passada. Aí agora o negócio. Hoje a matéria é ridícula. Para quem fala tudo isso? A matéria hoje está tão inflamada. Qualquer coisinha a puder. Hoje. Mas antigamente não. Era mais. Era mais. Vale custo agora.